Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar do nosso perfil mais agressivo, o Take M6. O Take M6 é para aquelas pessoas que pensam de maneira mais agressiva. É aquela pessoa que fala, não, eu vou colocar e vamos ver o que acontece. Infelizmente, tem pessoas que pensam que por ser agressivo é aquele negócio que vai dobrar um capital no mês. Não, pessoal, não é. O perfil agressivo aqui funciona igual um banco. Eu sei gerenciar as coisas bem, de uma maneira que corro o menos risco possível, mesmo sendo o perfil agressivo. Então, não precisa ter medo e também não precisa vir com ganância, porque não vai dar certo. A gente tem lucros aqui, que deu R$398 mil, mas também a gente tem prejuízos nas operações. O maior prejuízo foi R$128 mil, mas isso caracteriza um prejuízo de 1% no momento que estava e o lucro caracterizou 10%. Então, isso também não é um, vamos dizer, não é um parâmetro para nós, mas está aqui. A ferramenta me mostra isso daqui. Maior tempo de operação e menor tempo de operação. 13 segundos foi o menor tempo e 32 dias foi o maior tempo. Então, esteja ciente disso. A pessoa entra e fala, nossa, quer operar todo dia. Não. O meu software, para vocês terem ideia, ele passa no mês 60% do tempo operando e 40% não. Eu tenho essa estatística já. Então, a gente não está operando todo dia. A gente não opera todo dia. Conforme tem as oportunidades, o mercado acusou o nosso Trade System, a gente entra na operação. Entendeu? Tudo de maneira automatizada. Então, para quem não sabe como funciona o software, aqui abaixo na descrição tem todas as explicações de como funciona, etc. Mas lembrando, é um Copy Trade. Você não precisa estar com o computador ligado, nem celular, nem nada. É direto com a corretora. Tá bom? Vamos lá. A gente tem os nossos Swap, né? Para quem não sabe o que é o Swap, Swap é quando você dorme posicionado. Então, como as operações aqui são curtas, a gente não paga o Swap. Conforme vai aumentando o time das operações, está vendo? Um dia, a gente pagou um Swap maior. A gente pagou 150, mas ganhamos 1.500. Entendeu? Então, esse é o Swap. Isso aqui a gente tem que descontar isso daqui, porque funciona como nossas taxas e emolumentos dentro da corretora. Tá legal? Vamos lá. Lucro em pips. Maior e menor. O nosso stop maior foi 306. Tá bom? Mas também isso não é um parâmetro, tá? Não foi um parâmetro daqui. E a nossa quantidade maior em pontos, 230. Tá bom? Então, isso também é tudo estatísticas variáveis, né? É igual falar quanto que rende por mês. Não tem como dizer isso. A pessoa que está te dizendo isso, ela está te... Ou ela não sabe, ou ela está mentindo, ou ela está pegando o teu dinheiro para fazer mais lucro. Entendeu? Promete um tanto e faz outro. Tá bom? Vamos lá, então. Agora a nossa informação geral, né? Quanto que o software faturou? 25.663.109. Nossa, mas com 1.000? Sim. Mas você vai entender o porquê que isso é muito possível, né? Vocês veem que desde 2010, os primeiros meses, ele rende pouco, ó. Tá vendo? Ele rende pouco, ó. Então, não acha você que você vai entrar com 1.000 dólares e vai achar... Nossa, eu vou... Não, não vai, pessoal. É isso aqui, ó. A gente não foge da realidade. É renda variável. Tem que olhar a longo prazo aqui, né? Não dá para ser imediatista. E aí, ele pega o lucro e reinveste esse ano. Ele pega o lucro e reinveste. Pega o lucro e reinveste. Então, esse resultado é caso você não sacou. Entendeu? Ah, não. Não saquei o dinheiro. Então, você teve esse lucro. Se não, igual tem pessoas que já estão entrando com 60.000 dólares no software, né? E aí, os primeiros meses já vai sacar. Aí, o perfil dela, ela coloca no perfil zero. Isso aqui, ó. Entendeu? Então, eu tenho 60 vezes isso daqui. Porque aqui que está mil. 60.000, então, tem esse lucro vezes 60. Tá bom? Então, aí, todos os meses tem um lucro diferente, né? Então, aí sim. Agora, não. Vou começar com um pouco, né? E quero reinvestir. É aqui. Entendeu? É isso aqui que você tem que fazer. Take M6 e deixar o negócio acontecer, tá bom? Porque mês a mês ele vai crescendo. Tá? Então, para vocês terem uma noção de por que é tão agressivo assim, é porque ele vai fazendo meio que o juros sobre juros a cada dia que as operações vai aumentando o teu saldo na conta. Então, ele vai fazendo um reinvestimento de tudo. Tá bom? Então, estejam cientes disso também, para vocês entenderem, né? Caso vocês queiram saber quanto que lucrou mês a mês, é só você ir no nosso site, tá bom? O link está na descrição. Aí, você vai ver todos os perfis, né? Take M1, 4, 5 e 6. E quanto que rendeu mês a mês para você entrar. Fala, poxa, então, vou pôr o meu dinheiro nesse daqui. Ah, não. Vou pôr o meu dinheiro no outro. Vou pôr um pouquinho nesse e um pouquinho no outro. E é assim que vai funcionar. Tá bom? Então, não queira você pensar que, pô, nossa, eu coloquei em mil e esse ano. Não, não é esse ano. É a longo prazo, tá bom? Mas, tá investido. Tá bom? Software é conta man, né? A gente não tem delay. Pode ficar despreocupado. Tudo que acontece na minha conta, acontece na do cliente, sem delay nenhum. Tá bom? Não acontece delay de operação. Tá bom? Então, quando você vê um lucro agressivo desse aqui, igual aqui, né? 198 mil ganhou em janeiro. Mas, olha aqui com o saldo que ele tava. Então, se a gente olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 milhões. Entendeu? Ele ganhou 5 milhões no ano. Aí, com 5 milhões e mais todo esse saldo aqui, ele fez isso. Então, isso aqui tem que ficar ciente também pra você que tem que conhecer o Take M6. Tá bom? Pior cenário, né? E melhor cenário. Tá bom, pessoal? Então, esse é os nossos resultados do perfil Take M5. Tá bom? Aqui a gente tem a nossa curva de capital. Completamente agressiva, né? E que você esteja preparado para os momentos de drawdown. Tem que estar preparado. O risco é inerente ao lucro. Eles andam junto. Beleza? Então, é isso aí. Se você quer saber mais sobre o nosso projeto, Take M7. Na descrição do vídeo tem o site. Tem todas as explicações pra que você entenda, assim, por A mais B, se esse projeto é pra você ou não. Tá bom? Como que ele funciona. Ele não tem taxa de adesão. A gente ganha se você ganha. Entendeu? E 100% automático. Não precisa se preocupar com nada. Beleza? Um grande abraço, então. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.